Então a Fabiana Coleto pergunta Oi Rafa, minha pergunta borbulhante é a seguinte Você acha que é imprescindível a exposição pessoal junto com a marca ou isso é negociável? Boa pergunta demais Fabiana, boa né? Cara, se eu acho que é imprescindível, eu não acho que nada é imprescindível Se você no fundo não quiser fazer aquilo Então eu acho que toda estratégia de negócio, todo processo, todo jeito de pensar o negócio Tem que se adaptar a como você, o empreendedor, se sente É claro que a gente sempre, eu pelo menos como mentor Eu gosto sempre de puxar um pouco a zoninha de conforto na qual você está pisando Porque às vezes você está simplesmente com medo de se expor Ou você está incomodada, medo do que as pessoas vão falar E talvez seja exatamente isso que você está precisando Se expor mais para crescer mais, aprender mais E conseguir impactar melhor as pessoas Mas eu não acho que é imprescindível Porque eu acho que talvez você possa usar até essa vontade de não se expor a seu favor Vou te dar o exemplo da cantora Cia A cantora Cia percebeu que Quando ela colocava, quando ela via outras artistas fazendo aquilo Colocando a própria imagem em contato com as outras pessoas Ela sentia que a mensagem dela ficava em segundo plano O que ela fez? Colocou um perucão, tampou a cara dela e falou Gente, eu sou um personagem, essa é a minha música E para mim é mais importante que a minha mensagem chegue até você É claro que ela dá entrevistas com o Cia Como a pessoa atrás desse personagem Mas ela, para aquele público direto ali Ela quer que aquela mensagem seja a primeira coisa que as pessoas vão ter contato Então ela usou alguma coisa que era dela própria Que era a vontade de não se expor Como um ponto grande dela de diferenciação Ninguém mais fazia isso que ela está fazendo hoje Então, se você sentir mesmo que não quer se expor Não quer colocar a sua cara Você pode usar isso a seu favor Criar uma curiosidade Brincar, sei lá o que você faz Mas brincar com as mãos Mostrar outras partes do seu corpo Mas sem se expor tanto Se for o caso, sei lá Se você é uma ilustradora, por exemplo Você pode mostrar as suas mãos Mas é importante que eu te diga assim Que quando a gente se expõe Quando o humano é colocado em contato com o outro humano A gente brilha Porque as pessoas querem ver pessoas A gente não está interessado só no que as coisas Que as pessoas fazem A gente está interessado em que elas são A gente quer conhecer o humano A gente quer se reconhecer no outro Somos espelhos do outro Então a gente engaja muito mais Quando um ser humano é colocado Se coloca para a gente Então tem essas duas coisas Você tem que pensar e pesar Se realmente esse medo de se expor É alguma coisa que você não quer Definitivamente colocar adiante Você não quer se expor Ou se é alguma coisa que você pode usar Inclusive ao seu favor O que você acha? Que engraçado Estava pensando na minha trajetória Quando eu comecei Eu super quis me esconder Tipo, meu, não Eu não vou colocar Carolina Nallon Quem sou eu? Carolina Nallon Coach de carreira Não sou ninguém Então eu vou criar um nome E usei o nome de Thie Que é um nome lindo Que uma amiga minha Contou a história do Thie Sang E eu decidi dar o nome da minha empresa E eu coloquei Thie Coaching E o que aconteceu? À medida que o tempo foi passando Eu não era mais só coaching Eu não faço mais só coaching E hoje eu abri um blog Que se chama CarolinaNallon.com Então o que eu via antes Como um medo de me expor Quem sou eu, Carolina Nallon Para colocar alguma coisa no mundo Hoje eu vejo assim Nossa, é tão mais fácil Falar Carolina Nallon Porque daí eu posso ser Tudo que eu sou Eu não preciso ser só uma coisa Então vai muito da forma Como você encara Colocar o seu próprio nome Eu ressignifiquei por completo O que eu enxergo Quando eu vejo o meu nome na internet E ao invés de me aprisionar E causar tensão Isso me dá muito mais liberdade E inclusive hoje Eu penso em mudar o nome da minha empresa Porque não é mais só coaching Eu trabalho com muitas outras coisas Então eu acho que vai de você Também pesquisar O que é o significado Como é que você vê O seu próprio nome Por que você está com essa resistência Acho que o que a Rafa falou Faz todo sentido Viu? Esse foi o Vamos que vamos responde hoje Com bônus Carolina Nallon E se você tem uma pergunta Borbulhante Para ser respondida aqui Manda para a gente No contato Arroba espaçonave .com.br Ou usa VQV Responde Na hashtag Que a gente está atrás Das melhores perguntas Um beijo Câmbio Desligo Ah, mentira Não vai ainda não Esqueci de falar que tem Vídeo novo no canal Duas vezes por semana E que se eu fosse você Eu assinava Agora sim Um beijo Câmbio Desligo E que se eu fosse você Eu acreditava que tem Eu acreditava que tem Eu acreditava que tem Você acreditava que tem